Lá, 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 lá. Eu sou Winderson. Sou fissurado na internet, cara. O bom de ter uma banda larga foda é que eu posso passar o dia inteiro jogando se eu quiser. Quer dizer, se minha mulher quiser, né? Porque se eu não der atenção, ela é quem joga. Sapato, bolsa, secador, qualquer coisa que estiver perto. Se eu não faço o que ela quer, minha amiga, troca a senha do wi-fi. No dia desse, ela botou a data do casamento no civil. No civil. No civil, cara, é sacanagem. Ela passou uma semana sem falar comigo e eu sem falar com ninguém. Não tinha internet? Aí ela chegou. Eu sou Winderson. E se a vida é desconectada, já não é mole, a pior parte é ir no banheiro. O tempo não passa. Tu conta os azulejos, é 121, 122, e nada, e nada. E sem conexão à prisão de vento parece que vira prisão perpétua. Tu lê embalagem de papel higiênico, lê folheto de farmácia, lê bula de remédio. Esse remédio pode causar prisão de vento e tu fala, meu Deus, vou botar na madeira. Que banheiro que tem madeira, gente? Não seja off, seja on. Oi.